Bora Vai comprar a missão? Tá gravando Claro, vamo ir Vamos pegar a comissão Essa aqui da história mesmo? É Essa da história Bora Mas não vai comprar a corda não? Comprou? A gente tem já Esquece Acho que é tu que pilota É, foi o que você achava pra poder pilotar Esperando o mapa aí pra ver Pera aí Ih, rapaz Não é até Agora Nossa Esse bicho aqui Não vai pra perto dele não Será que a gente consegue? Ele deve ter um monte de Não sei, quer tentar Sei que ele é forte Ah Então esquece Olha aqui Puxa Não dá pra vir por aqui não não Teria que passar por ele né Mas é o filho da mãe Não dá pra vir Só que a pila é bem Ah, isso aí Não dá pra vir Passa rápido. Volta, volta. Volta. Não, não, não. Mas dá bom. Vai, vem. Tive que passar por aqui, tá? Boa, boa, boa. Boa, boa. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Isso é... Este bifoto tem um cheiro maravilhoso. Isso é uma missão? Isso. E aí vai? Quer pegar? Não sei. Não, melhor não. Pegou ou não? Peguei não. Beleza. Olha aqui. Nossa, ae, garota. Estamos na sorte. Vai por cima aí. Vamos. Melhor não, não vai lá não. Não dá problema por aqui, né? Vamos lá, vem. Não, não. Cuidado, cuidado. Volta, sobre. Deixa eu ver daqui. Vamos lá aqui. Aquele bicho preto lá. Vamos bater nele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha esse aí. Era de descer, pô. Vai descer não. É uma mulher. Agora que eu vi. Quer lutar com ela? Estou curioso para saber desse bichinho aqui. Dois passarinhos. Deve dar muito dano. Um tempo de dano. Um tempo de dano. Olha, vai. Só bem. O que é isso aqui. É um ritual. pra onde pô? não sei, tu quer brigar com ele? 400 vai vai meu deus já deu bom hein não né vixi, a gente tá em cima da chuva de ácido aí botei meu bicho que curou na frente agora que eu fiz a borrada pro filho não não, 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 não pegou morreu morreu não né não tá não, tô pra frente deu um boost sabia que ele dá abc dando, a gente tem que capturar esse bichinho aqui ó tá vendo? não tô não vai passar muito não, só espera eles virem ir não eu vou ver que não é não eu não não eu vou passar aqui eu dico eu vou passar aqui botei O que é que ele vem de novo? Não, se tu quiser começar a atacar... Já moveu, já? Vai pra cá, Pati Arredondo Vai pra cá, pro lado O bicho entra aqui Ele vai ficar aqui, junto com o arqueiro O primeiro foi lá, já coloquei Aí Agora que me vê, tem uma moduja ali Então Ainda bem que eu não caí Cadê o inimigo? Nossa, eles vieram pra trás aqui A teus daqui não, né? Não, não Eu quero Tá vermelho, né Menon? Vou tentar secar eles Ok Ok Vai matar um bichinho de couro aí O que é que esses bichinhos estão fazendo nessa banda? É uma banda linda Tá novo Tá moveu pra um pouco antes, pode não levar dano o arqueiro está indo aqui nessa posição não, esse é o meu ah, é o teu, tá o arqueiro está indo para o arqueiro está indo para cá, agora é o arqueiro está indo para cá, agora é o que me acha é o que me acha beleza, já capturou ali é o arqueiro está indo Quero matar aquele carinha que eles passaram na morte. Matei. Que bom, que boa. Eita, quebraram minha escuda lá. Fico. 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 É isso aí. O que é isso? Entendi. Esses bichinhos ficam... Eles não... O cara dormir, eles não batem. O da corneta ali é tipo um arqueiro. Exatamente. O do pandeiro faz o cara dormir ali junto com o outro do tambor. Se eu matei o que diz baixo, eu vou... Pau do bicho. Pior que ele tá com... Não pode, eu vou levar dano ali. Tchau. 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 Não sei, não vai se dar certo. Tem o meu ali que está... Está dormindo. Não sei, não vai se dar certo. Não sei. Já era. Agora que eu vim ver, está vendo os negocinho ali atrás? Tipo umas minhocas pulando. Sim, sim. Isso que eu tinha perguntado. Os pequeninos aí. Eles que fazem isso. Hum, interessante. Tchau. 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 Ele está recuperando o HP? Isso mesmo? É. Tem que matar logo eles. Mas qual é que está dando o HP para os outros? Os pequenininhos esses da música. Ah, entendi. Tem que focar nele então. Eu não estou embaixo. Tchau. 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 Vou tirar oito de gub dragons aí sem sensei. Olha lá, ele cantando a música e o arqueiro recuperando a vida. E perdi um também eu acho, ah não perdi não, meu ali morreu já. Só tem isso. Morreu a parte de gente teu já. Sim. E aí? 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 É muito? E aí? Eu vou... A sobrinha não morre depois que mata ela? É a medusa aqui, a rosareta. Então, depois que mata ela, a sobrinha não morre? Ou não? Não, não. Mas de certo era, né? É. Na verdade elas morrem e aí ela fica invocando, pô. Toda hora, toda rodada. Tá imobilizado, não consegue ir lá. Sei lá, foi eu que imobilizei ele. Não fui eu, fui eu, pô. O personagem de baixo. Tem que atacar uma medusa. É só esse arqueiro aí. Pô, eles querem atacar meu arqueiro, pô. Ah, tá entendido. Boa. Quadra kill? Alô. Boa. A animação da radar é muito bom, cara. É bem, é bem, é bem. Boa. Boa. Tchau. Unשוב na vídeo. Tem umas cobrinhas ali, hein? Ah, foi isso. Pô, ele me infectou. Ah, que legal. Tô infectado ali. Consegue mexer? Não. É o fantasma lazarento. O bichinho que cura morreu, era o que eu vi. Que bad. Boa, errou. Esse fantasma, ele te transforma no inimigo. Ele te faz invite, o nome disso. Ele faz te ficar atacando teu time. Tá ele, esse filho aí, esse bichinho pequeno, né? E esse aqui do baixo. Esse aqui eu acho que morre já. Mais um, hein? Ah, não acredito nisso. Cuidado com esses poderes dele, tá vendo? Aí tu fica, tá confuso. É tipo Final Fantasy. Tá vendo a interrogação? Vai capturar ele? Então dá a opção de capturar. Pega. Como é que é mesmo? Ah tá, aqui tá mostrando. Tá mostrando aqui embaixo. Tá, tô vendo. É, piso numa dessas casas, velho. Tem que mover pra longe esses dois, né? Vou tentar capturar, velho. Vai. Aí, foi. Também joguei, tu viu? Você também jogou? Eu não vi, não. Joguei também a rede. Muito bom. Pegou o fantarminho. Olha o que ele pode fazer. Ah, sim, sim. Maneiro. Ah, ele dá... Essa magia dele dá confuso, dá silêncio. Ela dá invite. Invite que é o melhor, porque... Quando fica aquela bolinha vermelha e azul, o cara do time inimigo vai ajudar ele. Legal, cara. Beleza. Já foi? Tampo jogadores. Dois. Como assim? Caiu? Não, foi. Legal. Eu esperava falha. Caramba. Morreu dois, velho. Ah, ele morreu, ó. Ele não... Caraca, ele morreu envenenado, bicho. Caramba. Ah ta ali o zoom da câmera. Ah tá ali o zoom da câmera. Tchau, tchau.